Oi gente, nós estamos aqui na Santa Efigênia Mostrar para vocês aqui a minha maior fábrica de cachaça Uma fabriquinha com a moeda manual Você vai aqui, aí vai com decantador Aí do decantador você abre os registros aqui Abre o registro aqui, vai para a dose de lição Aqui você dilui patinhas e brics Dilui aqui, mede ali o brics, mede a temperatura Desce para a fermentação aqui, fermentação Aqui tem o pé de curva, uma dorminha Mostra aqui para nós a dorminha aqui pertinho Tem até curvinha aqui para não oxigenar Aí você abre o registro aqui e vai Faz a fermentação Aí você manda aqui para a dor na volante Dor na volante Tem até essa alturinha aqui Está vendo esse pedacinho de cana aqui? Isso é para não deixar ir o fermento para o alambique Aí você liga a bombinha aqui Tem uma bombinha Liga a bombinha Vai para o alambique Olha só o que é interessante Para quem tem foto voltaica na fazenda Alambique elétrico Bota a plaquinha de foto voltaica E roda o alambique elétrico Aqui a parte de estreamento Você pode engatar aqui Uma mangueira Engata aqui Você vai entrar com água fria aqui E essa água também vai vir para cá Para o deflegmador Está vendo? Sai a água quente aqui E sai a água quente aqui Encontra as duas aqui E agora É uma mini fábrica Praticamente já montada Para funcionar Aqui também tem equipamento para a gin Para você fazer a maceração do gin É Equipamento muito bom Você bota as ervas aqui Puxa E esse líquido que fica aqui Você vai coletar Aqui embaixo E vai botar Um sistema de alambique Olha que interessante Aqui você tem um alambique grande Também elétrico Né E aqui rapaz Olha aqui Outra miniatura Né Aonde você vai fazer o gin Se o alambique Deve ser o que? Um 5 litros? 5 litros E aqui ele tem essa coluna aqui Que em caso de você queira Aturar o álcool Você está com um álcool Está com aroma Cheiro Você consegue consertar o álcool Nessa coluna aqui Você vai botar As substâncias aromáticas Você fez a maceração aqui E você vai fazer o gin O resfiador Já que você vê Tem aqui uma O sisteninha Onde vai cair aqui Vai subir Você bota o álcool Outro aqui O jus sai aqui embaixo Então perfeito né? O sisteninha Tem até um outro sistema aqui ó Que é diferente Esse sistema aqui Do sistema do gin É onde você pode botar tipo Casca de laranja Você pode botar É Coisas mais cítricas Você dá aroma Né? E ela não vai entrar aqui no O alambique Né? E é perfeito também Né? Esse sisteminha aqui Então é isso gente Estamos aqui então Na faculdade de alambique Santa Efigênia Um abraço a todos